A seleção nacional de futebol Mambas perdeu por uma bola sem concorrência diante do Ruanda em jogo referente à quinta jornada do grupo F de qualificação ao CAN 2021 que decorreu na tarde desta quarta-feira no estádio regional de Iquigali. A derrota não afasta as possibilidades de Moçambique qualificar-se à prova que terá lugar nos Camarões mas leva com que o combinado nacional deixe de depender de si para as contas de qualificação. É que agora a equipa de Luís Gonçalves terá que esperar pelo resultado de jogo Cabo Verde-Camarões que terá lugar na sexta-feira, 26 de março, e fazer de tudo para ganhar aos Tubarões Azuis no estádio nacional do Zimpeto e ainda esperar que os ruandeses não ganhem aos Leões Indomóveis no jogo da sexta e última jornada. O selecionador nacional de futebol Luís Gonçalves considera que Moçambique criou oportunidades para chegar à vitória no jogo desta quarta-feira diante do Ruanda que esteve melhor fisicamente que os Mambas. Gonçalves diz que a aposta agora é na partida diante de Cabo Verde e ainda não tem confirmação da vinda de Meixer, do Bordeus, e Reinildo, do Lille, da França para o jogo do dia 30 de março na capital do país. O Mendes foi logo a partir de frente do gol, o que a gente entrou na mesma e esteve muito bem, o Mendes esteve muito bem. A equipa, todas as pessoas, bastante, entendemos o jogo e vocês viram. Até o fim podíamos ter marcado mais... Tivemos uma ou duas oportunidades, pelo menos uma claríssima, que tínhamos empatado o jogo. É futebol, é futebol, mas isto não acabou. Claro que não era um resultado, mas fizemos um pouco mais ou menos para resolver e agora vamos ter esperado o jogo. O Camarões está a beber, que é daqui a dois dias, ver o resultado e espero sinceramente que o Camarões consiga que esteja forte. E o Camarões está a beber, mas é que está a ver com o Camarões. Espero que o Camarões esteja forte, a privada das audiências também tem. E vamos ver. A FIBA África e a NBA já definiram como funcionará a bolha da Basketball Africa League, na qual o Ferroviado Aputo vai participar no mês de maio. É assim que se projeta confinar as 12 equipas participantes na prova numa unidade hoteleira Dick Gali, que irá decorrer de 4 a 30 de maio, devendo, logo após a chegada das equipas, ser observada uma quarentena de seis dias. De 11 a 14 de maio, as equipas poderão realizar sessões de treinos para, dois dias depois, a partir do dia 16, iniciar a disputa da fase de grupos, que se estenderá até o dia 23. Os quartos de final da BAL vão decorrer entre os dias 25 e 26 de maio, sendo que as semifinais serão disputadas no dia 28. Um dia depois, deverá ser conhecido o terceiro classificado da prova e o grande vencedor desta competição será encontrado no dia 30 de maio. É já este sábado que vai ter lugar a Assembleia Geral Eleitoral no Grupo Esportivo Aputo, há mais de seis meses aguardada pelos sócios alvinegros. Paulo Rattiral continua o único candidato à sucessão de Inácio Bernardo, que deixou o cargo a 18 de setembro de 2020, após demitir-se na sequência da pressão exercida pelos adeptos da raça alvinegra, sendo que, desde então, o clube é dirigido por uma comissão de gestão.